Oi gente, cuidado que esse daqui pode dar Pode dar muito, muito Calma Corre galera, corre Eu vou garantir minha sobrevivência, como? Os notebook É o carpinho, o cara tá ali de todo mundo Galera, calma, calma, calma Eu ganhei Dois Galera, desculpa pra você Gente, eu acho que a pele Gente, será que ele tomou pimenta e ele ficou vermelho? Eu não sei Gente, o que aconteceu com o Natan, galera? Ele tá vermelho Natan, você tá vermelho Ai meu Deus, gente, meu Deus Já começamos isso de muito Gente, eu não consigo fazer a abertura mais, não Meu Deus Vou tentar fazer, galera Bom Põe uma olhinha de conversas aqui no Roblox, no Murder Mystery 2 E, gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva E deixa o like, gente Eu já estamos aqui no Roblox, né? Murder Mystery 2 Eu já não tenho Se inscreve Deixa o like, gente Eu já estamos aqui Tô tentando sentar Não, eu desisto Pronto Não, pera Pronto, assim já tá melhor Assim já tá melhor, gente Mas é isso Então deixa o like, player E deixa o like e se inscrever E bora para as partidas Sentar a ganhar, gente Então Bora lá Pedro Gente Gente Gente, gente Não, 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 não Não, não, não Calma, calma Não, não, não Não é possível Gente, Pedro Gente, eu tô gaguejando até demais Muito obrigada Obrigada, Pedro É Pedro Gente O Pedro me deu a pedra A pedra preciosa Que é a ro... Gente, não Ai, que... Gente, Pedro Obrigada, Pedro Gente, eu tô chocada Passada Gente, eu vou ficar com uma partidinha com ela Gente, eu amei Pedro Obrigada pelo presente Gente, Pedro Muito obrigada, Pedro Obrigada Obrigada Gente, esse foi um apresente de Páscoa Né? Gente, mas muito obrigada, Pedro Obrigada mesmo E muito obrigada pelo carinho de todos vocês Gente, já somos 80 mil caplayers Ê 80 mil pessoinhas Ó, gente 80 mil Ó, 80 mil caplayers, gente Então Vai deixando seu like a player também, viu, gente Todos aí E caso você não seja um caplayer Se torna um caplayer Se inscrever no canal, gente Isso vai me ajudar bastante, gente Então Deixe seu like, hein E se inscreva no canal, se puder E se puder também pode compartilhar, gente Se conseguir ir Eu agradeço também Mas se não conseguir, tudo bem Gente, o que é o Murder? Eu não sei o que é o Murder Calma aí É você? Não, acho que não é a Raquel, não é Galera, o que é o Murder? Gente, que susto Peraí aqui Gente, é sério Quem que é o Murder? Que susto Gente, eu tô levando Sustos com o pessoal ali Gente, eu não sei quem que é o Murder Se eu não sei o que é o Murder Eu não sei Gente, eu tô sabendo o que é o Murder Gente, deu ruim de novo, Pedro Mas muito obrigada, Pedro Muito obrigada Gente, deu ruim Deu ruim total Gente, olha que fracadinha Que a gente foi jogar mais uma partida Mas Bora pra essa partida Gente, a gente perdeu Mas tudo bem Tudo bem E A partida começou Gente, o que é que a gente é inocente? Eu espero Espero ganhar Pô, meu, gente Eu quero Pelo menos Sobreviver, né? Por favor, né, jogo Eu quero Sobreviver Sobreviver Essa maquinha linda Maravilhosa Que o Pedro Tuba a vida Gente, obrigado Pedro Obrigada Até brotou aqui Um 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 negócio Ah, é coração 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 Até brotou coraçãozinho Gente Ó Gente Gente Eu Gente O Natan Tá vermelho, né, gente Acho que o Natan Tá vermelho Eu não sei Eu não quero Marrer Eu não quero ir pra vala, não Gente Aqui não fiz nada Pessoal Eu quero Pelo menos Sobreviver, né Ó Calma Ui Tá Hum Ui, tá O xerife foi pra vala Gente, corre, corre, corre Corre, corre Pera, gente Calma, calma, calma Ui Tá Ui, pessoal Não, não, não Eu quero pegar Corre, gente Corre Uh Corre, galera Segura as canelas Gente O que O que O que O que O que O que Ai, gente Calma, calma, calma Eu pego Deixa que eu pego Deixa que eu pego Peguei Tá, cadê a murder Tá, deixa eu ver se eu sei o que que é Ui Achei Achei Tá, corre, galera Corre, corre Tá, calma, calma, calma Ui, Pedro Corre, Pedro Segura as canelas, galera Corre Ui Calma, eu não quero morrer, não Pedro Segura as canelas, tá Não fica Não fica Só eu que tenho que observar, tá Corre, Pedro Corre Ai, galera Acertei Aê Gente, conseguimos Conseguimos, galera Conseguimos, gente Vou fazer até uns pacates, gente Não consigo fazer uns pacates na vida real Ganhamos Juliaco, Eliaco, Fina Mestre Acertou uma, gente E foi com a faquinha do Pedro Aê Aê, gente Aê Conseguimos, galera Conseguimos Mas é boa Mas é boa Olha, gente É que eu vi o chat E eu falei boa Só que é bora pra próxima partida A gente faltou no ar Mas Simbora E A partida começou, gente A gente é morde Acho que eu vi de fantasma Acho que eu vi de fantasma Ou será que eu vi de ninja A gente Eu vou testar o ninja Eu vou testar o ninja, gente Eu sei que o ninja não faz barulho Mas é a mesma forma, gente Eu vou testar minha nova faca Menos uma Xiu Ninguém nunca nem me viu Olha Xiu Xiu, galera Xiu Xiu Ninguém nunca nem me viu Ó Gente, eu sou ninja, galera Vocês entenderam, né? Xiu Xiu, galera Olha Gente, esse ninja é muito bom A gente vai matar o Pedro Ó, o Pedro é um xerife Não creio Coleira Tá, achei a pessoa Volta aqui Volta aqui Ó Tá, achei um Cadê a outra? Eu ganhei Eu ganhei Esse, galera Gente, que partida rápida, gente Eu testei Eu testei a faquinha, gente Eu testei Eu ganhei Gente, ainda testei a faquinha do Pedro Ela é boa, viu? Gente, ganhamos Ganhamos, gente Já testei Já testei Ó, gente Bônus de elite Gente, eu tô rica de 6p Ai, não Riu, hein Morri a arma Não trocou Valeu, gente Valeu Bora pra essa partida, gente Bora lá Já conseguimos ganhar Aqui, ó Ó, ó, ó Faquinha E a partida começou Gente Ah, você não sente Gente, eu vou jogar Só mais essa partida aqui Com a faquinha do Pedro Galera que ele me deu Obrigada, Pedro Picada, picada Gente Vai ter esse móvel ali Gente, não dá lei Galera Que dá lei, gente Viu? Ó Será que essa pessoa é murder? Oi, gente Esse povo aqui tá estranho Esse povo tá muito estranho Tá? Acho que ele não é murder Porque Gente Melhor A gente coelha daqui Né? Mas Gente Pra tudo quanto é canto Que eu olho Eu tenho que é pessoas Né? Porque eu acho que não é animais Né, gente Animais não é Pera Não Calma Quer dizer Digamos que eu sou animal Aqui agora, gente Sou um coelhinho fantasma Gente, eu sou uma coelhinha agora Né? Mas acho que não conta, gente Não conta Uh É o Pedro É o Pedro É o Pedro, galera Corre Corre, gente É o Pedro Uh Ai, que susto Não Gente, tá todo mundo Usando fantasma Não é possível Gente Gente Gente, morre Ó, você deu xerife Certeza Não era xerife, não Oxê Eu morri Não Menos um Gente Achei xerife Xerife vai morrer Gente, xerife morreu Ui Só tem a xerife A sossô O Pedro E o E a M Vai M Ame, Ame M, M Vai M Vai M Pegou a gamba Boa E o Pedro Tá aqui Vamos observar aqui Cuidado, M Cuidado M Não A M morreu Vai Pega, pega, pega Pega, pega Boa Boa, Sherry Sherry Sherry, Sherry 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 Vai Calma Calma Acho que vai dar empate Galera Olha Tá, tá tudo certo Vai aí, vai aí Gente Aí tem pessoa Mas tudo bem Mas não é possível Gente, o Pedro não viu Ok, calma Vamos ver o duelo Vai, 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 vai Gente Ele usa ghost Corre Vai, pessoa Vai Vai, Sherry Vai Não, você não vai morrer não Calma Calma Vai Vai Ah, já era F Gente, só tem a sussu aqui Mas tudo bem Mas já tem uma de gente aqui Porque ela já tem uma de gente aqui Vai, bora pra essa partida, gente Vamos lá E, gente A partida começou aqui Que a gente é inocente Gente, eu tô triste Eu tô inocente Julinha Coelhinha já morreu Ela já reencarnau Ela já brotou de novo Ela já brotou Ela já morreu Ela já foi pra vó Ela já brotou É É Meu Deus, gente Que moco vulgo é esse Pedro, corre Calma 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 Mas o que que aconteceu? A gente não deu Gente Mas não deu nem tempo O que 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 O que que O que que A gente não deu nem tempo Mas É Sobrevivemos Bora pra essa partida Gente, uns 5 segundos de partida Aí sim, gente Mas tudo bem Bora pra próxima rodada Bora E, gente A partir do começo Gente, você já botou Do meu lado Essa pessoa tá estranha Já botou do meu lado Não Gente, calma Calma Ó Deixa eu vir aqui Eu vou desaparecer Vocês nunca nem me viram aqui Viu, galera Vai logo Bum Desbrotei Oi, pessoa Oi Oi Já dei pra pessoa Ó Olha, olha Olha, olha Olha moeda Olha moeda Olha 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 moeda Gente, olha Olha, olha Olha Olha, gente Monedas 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 Pedro Pedro Ó Todas vai Viu Ó A chegam Tá ali E agora Não é você não, né Ó Eu descobri quem que é, galera Galerinha do YouTube Descubra quem que é, viu, gente Viu, capa Players Olha Corre, galera Corre, corre, corre Tá Deixa eu tentar pegar Calma aí Cadê a can... Cheio Calma Uh Calma Gente, tô comendo esse polvo usar ghost Olha Já tô traumatizada com ghost Porque não é possível Tá Ó Calma Ó O que? Gente, o tiro atravessou, hein Pessoal minha Não, 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 não Gente, esse tiro atravessou Esse tiro tá com problema Esse tiro tá com problema Gente, a pessoa tá... Não, calma 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 Vai lá Ó Ó Calma Vai, vai Ó Ó É, acho que a pessoa tem ghost Gente, eu tô com... Eu sei que a pessoa tem ghost Já tô... Já tô traumatizada com ghost Toda partida que eu jogo tem o quê? Ghost Ui Eu tô ruim dos tiro, galera Tô ruim dos tiro É, mas eu também não lembro tão pouco De mira que nem eu, né Gente, acho que a pessoa também é ruim de mira Que nem eu Nas duas somos ruim Ó Ó É só ruim de mira Ei Ui, gente Cuidado Que esse daqui pode dar Pode dar muito Calma Corre, galera Corre Eu vou garantir minha sobrevivência Como? Os notebook Eu capi O cara tá ali de todo mundo Galera, calma Calma, calma Eu ganhei Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Gente, eu... Eu capi A gente só fez o bug Dei a volta E é isso Ganhei Eu consegui Gente, eu consegui Meu Deus Não foi muito nesse tiro Foi mesmo Eu consegui Gente, eu tô chocada Esse tiro foi bonito Gente Esse tiro foi bonito Gente, eu tô até cuspindo aqui Gente, esse tiro foi lindo E é isso Bora pra próxima partida Já desse Tá lá, é caper Eu tô de zoinho A partida Eu começo Gente, ó Gente, estamos com sorte Gente, eu vou botar raio-x dessa vez Estamos com sorte, gente Lembrando que o que eu fiz ali Gente, não foi bug, tá? Na verdade, o que eu fiz ali, ó Não foi bug, não Quer dizer Calma, calma Aquela partida que eu fui murder Que eu consegui atravessar A parede Sabe, gente? Olha Não foi Não foi hack, tá, gente? Foi bug Tem diferença, tá, gente? Foi bug, tá? Não foi hack Existem diferenças Beleza, galera? Beleza? Tá, não tem ninguém aqui Eu só tô dando uma olhada aqui no esconderijo, né? Pronto, acho que não tem ninguém aqui também Tem que observar em tudo, né, gente? Aqui também não tem gente Então tá, né? Ó Tá, calma Calma Ui Calma Gente, gente A minha faca tá atravessando Ó, ó Gente, a pessoa estava querendo dar uma olhada em mim, ó Tá, calma Tá, esse povo tá aqui Gente, não é pra falar que sou eu também, não, né? Ó, calma, calma Ah, não, a pessoa também é hacker, tudo bem Ok Gente, a pessoa é hacker também Na verdade, ela fez o bug, na verdade, né? Ahn Ok Ahn Tá, calma Ui Calma Ó Ó Calma, calma Eu sei que é bug, gente Eu sei que é bug Eu acho que Gente, esse bug aqui eu acho meio Sei lá, muito Acho que muito Sei lá Perde a graça do jogo, sabe? Esse bug já fica invencível Tá Ui Ai Eu morri Tudo bem, gente Tudo bem, tudo bem Faz parte, faz parte Vai, bora pra essa partida, gente Vamos lá Última E a partida começou, gente Olha aqui que a gente é inocente Galera, olha o bug que eu fiz aqui Ó Na verdade, eu já mostrei pra vocês, gente É o seguinte, ó Gente, eu pego a minha plaquinha aqui Que eu comprei, né? E eu faço aqui na parede, ó Tem como atravessar a parede, ó Meu Deus Calma Aqui, ó Bem no cantinho, gente Tem como atravessar Ó, vocês viram? Eu atravessei É o Pedro Calma, calma Gente, é o Pedro Tá, o Pedro tem fantasma Tem que tomar cuidado Ó É o Pedro tem fantasma Tem que tomar cuidado, gente Esse Pedro é Pedro é perigoso Misericruz Calma Não, não, não Não, não Não Gente, eu morri de novo Não Ah Tudo bem, gente Tudo bem, tudo bem Tudo bem Acontece, gente Acontece Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E muito obrigada Por a participação De todos os inscritos, gente E muito obrigada Pelo carinho de todo Gente, verdade E muito obrigada Pelo carinho de todo mundo Já estamos 80 mil Capoeira, gente 80 mil capoeira, gente Olha Mas é isso, gente Muito obrigada Por ter assistido até aqui Se inscreva no canal, gente E deixa o like A player E Até para o próximo vídeo Tchau Se inscreve no seu like Tô de olho Tchau